Idosos com 80 anos ou mais podem tomar a vacina contra a gripe e influência, ou seja, contra a influência, a gripe. A partir de amanhã, quarta-feira, a Fundação Municipal de Saúde informa que a vacina está disponível nas unidades básicas de saúde e em um dos três pontos drive-thru da capital. Ah, Joelma Abreu, tem uns detalhes. Atenção, hein? É importante porque nós estamos nessa fase. Chuva, sol, chuva, sol. Nós somos habituados, a maior parte do ano é o calor. Aí você muda a temperatura, neném. O choque térmico toda hora. Está chovendo agora? Não, chuva escorre porque eu estou sentindo o pé tremer. Aí esfria, né? Daqui a pouco o sol, quer dizer, a temperatura está aí, digamos, 25, 26 graus, 27 graus. Daqui a pouco está 32, 33. Isso causa problemas respiratórios. Abre o seu sistema imunológico para doenças respiratórias. Os nossos tais estão cheios aí. O neném foi, em um deles, lotado. Eu fui lotado, entendeu? Então preste atenção porque é importante. E quando os vírus respiratórios mais agressivos, como é influenza e outros, atingem idosos e crianças, pelo amor de Deus. Traz aqui a Joelma, que vai trazer os detalhes na tela. Vai lá. A vacinação contra a influenza que iniciou no dia 10 de abril em Teresina, a partir de amanhã passa a contemplar idosos com 80 anos e mais. Além dessa faixa etária de 80 anos e mais, continuarão a ser atendidos os públicos que já estão procurando os pontos, tanto os drives como as unidades básicas de saúde. E nos drives são três pontos. É o terminal do Parque Piauí, o terminal do Buenos Aires e o drive do Teresina Shopping, que funciona no estacionamento G1, e as UBS que continuam a atender idosos a partir de 80 anos e mais quarta-feira, a partir de quarta, e crianças de seis meses a menores de seis anos. É importante lembrar que no momento da vacinação, é necessário levar um documento com foto que comprove a idade, CPF ou cartão do SUS. Essa semana, o público infantil também foi ampliado, para crianças maiores de seis meses e menores de seis anos. Esse calendário é importante. Atenção aos familiares, preste bem atenção para o calendário de vacinação. Porque aí começa com 80 anos, aí tem aquelas faixas etárias, e é preciso obedecer as faixas etárias. Olha que o idoso vacinado contra a gripe, o que evita de situação mais grave, não só para o idoso, mas para a família também, evita a preocupação, é muito importante, viu?